Prova é um negócio interessante, porque assim, quando você se prepara bem para a prova, você já sabe que vai chegar aquele dia, você vai ter o seu teste e tal. Só que começa, às vezes, a gerar uma pressão muito grande, né, em cima dessa data, da prova, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Então, a gente tem que tentar dar uma, assim, eu já fiz o que eu podia fazer, eu já estudei tudo que eu podia estudar, então agora eu vou lá com tranquilidade e vou passar na prova. Gente, fiquem tranquilos, a preparação que vocês tiveram foi boa, vocês vão chegar lá, se vocês estiverem com calma, com tranquilidade, responderem as questões, vamos falar de novo daquela nossa diquinha sobre as questões aqui, né, você vai fazer uma boa prova, tá?